Na verdade, somos uma equipa muito humilde, muito trabalhadora, que pretende fazer as ideias do treinador. E temos conseguido orientar muito bem, unimos-nos dentro de campo e temos conseguido bons resultados. É mais um jogo onde vamos entrar para ganhar, para trazer os três pontos de Viseu. Fizemos um em Chaves, fizemos aqui com o Gil Vicente, alcançamos bons resultados, resultados muito positivos e a ideia do jogo com o Viseu é trazer logo os três pontos. É uma equipa que começou muito bem o campeonato, tem duas vitórias em dois jogos, vai ser um jogo complicado, mas nós vamos entrar com a mesma mentalidade que nos últimos dois jogos e vamos procurar a vitória para continuar a nossa caminhada. Sou um jogador muito trabalhador, que sente e gosta muito daquilo que faz e dá sempre o máximo pelo clube. Não só pela história que tenho aqui no clube, como pela história que a minha família também tem ligada ao clube. E é isso que eu posso promover aos adeptos, é que irei dar sempre o máximo por este símbolo. Acima de tudo, sinto-me um jogador mais maduro, mais experiente, porque vivi experiências diferentes que aqui no Braga B não viveria. Convivi com jogadores mais experientes, jogadores mais velhos, o que me tornou a mim um jogador mais maduro nesse aspecto. E este ano quero transmitir o que aprendi o ano passado para os meus companheiros. Acima de tudo é que possamos alcançar o nosso objetivo coletivo o mais rapidamente possível e a nível individual é fazer o máximo de jogos possível e ajudar a equipa. Eu penso que a segunda liga, todos os jogos são complicados, é uma liga muito competitiva e isso viu-se nos últimos anos. Mas vamos entrar sempre para ganhar, essa é a nossa mentalidade. Foi assim que fizemos até aqui e não irá ser diferente daqui para a frente. Tchau, tchau.